Olá, estrelinhas, companheiros, chegando aqui no canal Rosélia Carvalho. Muito prazer, sou eu mesma. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que muitíssimo bem. Chegando com um vídeo de acabados de meu filho André Luiz, acabadinhos do mês de junho de 2022. Vem conferir esse vídeo, vem comigo! Então, pessoal, não desgrudem do canal. Se você tá chegando aqui agora, então, muito prazer. Sou Rosélia, muito prazer. Sejam bem-vindos ao canal. Se inscreva, ativa o sininho e deixa o like. Então, vamos conferir esse acabadinho. E o Andrézinho, gente, ele tem dois anos e seis meses, tá bom? Pra informação, tá com 12 quilos e alguns gramas. Quase 13 quilos. Vem aqui, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Então, pessoal, mostrando aqui esse acabadinho, nós vamos começar por higiene. Ele usou apenas esses dois pacotinhos de fraldas. Ele tá no tamanho XG, tá bom, pessoal? Ele usa esse aqui, patati e patatá, XG, de 13, 7, 16 quilos, que contém 36 unidades. Pagamos R$ 30,79. Ela tem os tamanhos PMG, XG e SXG. Mas passamos a usar, passamos a comprar agora para André Luiz. Vou fazer uma resenha em breve. Eu ainda não fiz, porque eu comprei um outro pacotinho desse pra eu observar, fazer mais observações, com mais riquezas de detalhe, tá bom? Pra a resenha ficar maravilhosa. Em breve no canal, tá, pessoal? Então, ele usou essa com 36. Ele usou essa também de XG, só que é de outra marca, Baby Baby, que eu também não conhecia. Essa Baby Baby, gente, XG, acima de 13 quilos, veio 42 unidades, e nós pagamos R$ 34,90. Gostamos das duas fraldinhas, tá? André Luiz deu super bem com as duas, só que uma dessas aqui, uma é melhor do que a outra que eu achei. Depois eu explico na resenha. Essa daqui, nesse tamanho XG, acima de 13 quilos, ela ficou num tamanho um pouco maior para André Luiz, mas mesmo assim dá pra usar. Deu pra usar tranquilamente. Essa daqui já ficou num tamanho perfeitinho pra ele, que é de 13 a 16 quilos. Então, quer dizer que a diferença é de forma, tamanho na forma. Ele usou somente esses dois, pessoal, porque esse mês ele usou poucas unidades, como vocês estão observando. Ele passa a maior parte do tempo sem a fralda descartável. Aí, quando ele quer fazer cocô, ele chama pelo pai dele, ou por mim, ou pela avó, enfim, diz, olha, fazer cocô, traz fralda. Aí, a gente corre, pega a fraldinha e leva e coloca nele. Aí, ele faz o cocôzinho, entendeu? Tá desse jeito, quando vai fazer xixi, ele já tá sabendo fazer xixi sozinho, sem ficar se molhando. Tem dias que dá mancada, mas é assim mesmo. Ele só tem dois anos e seis meses. Não sei quando é que vai ser o desfraude, tá, pessoal? Ainda não sei, mas pelo que eu tô observando, acredito que não vai demorar muito tempo, não. Que ele já se incomoda com as fraldas. Tem momentos que ele pede pra tirar, porque tá embolada. Ele fala assim, tá embolada, mamãe, a fralda. Então, acredito que não vai demorar muito tempo, não, o desfraude. Só põe somente esse dois pacotes, tá? Gente, esse aqui tem a resinha dele, que eu vou fazer também. Cuidado os dois. Eu já gravei. Falta só editar o vídeo dessa resenha. E essa daqui eu vou fazer depois que ele usa o outro pacote que eu comprei na Amazon. Ah, ele usou, gente, esse hidratante. Acabou, usou durante alguns meses. Daqui faz parte daquele kit Giovana Baby. Tá até no canal o vídeo que eu fiz umas comprinhas pela primeira vez, Giovana Baby. Amei os produtos. O que o André derrubou no chão e quebrou. Mas, mesmo assim, deu pra usar tranquilamente, olha. Ele é assim, ó. Muito bom, gente. Amei. Gente, um cheiro maravilhoso. Amamos esse cheirinho, que o pai dele também gostou muito. Eu gostei muito. E o André também, que ele pedia pra passar. Ele vale até 2024. Mas, já acabou. Eu quero repetir dele. E quero comprar o talco cremoso Giovana Baby, que é maravilhoso também. Ah, ele usou esse sabonete de granada. É o refil, no caso. Daqui ele é de erva doce, tá? De 250 ml. Eu coloquei ele no recipientezinho da própria granada. Que era de uma outra fragança, mas nós compramos esse erva doce aqui pra ele. Então, usou. Ele usou esse aqui, que foi R$11,50. O valorzinho desse sabão de coco. Em pó, 500 gramas. Muito bom esse sabão, gente. Há muito tempo que o André usa dele. Nós também. Tem um em barra que ele usou também. Como ele fez uso dos dois, só que só acabou com uma barrinha só dentro do outro. Daqui é da Hot Wheels. Ele usou esse gel dental com flu. 50 gramas. É tutti-frutti o sabor. É indicado pra idade de André de 2 até 5 anos. E eu quero repetir novamente desse gel, viu, pessoal? Se eu encontrar, que é fácil de encontrar, vou repetir. Ele já tá usando o outro de outra marca, que eu já tinha, já havia comprado. E, gente, ele usou pouquíssimo também, tanto fraldas com fórmula. Foram somente duas latas do Ninho Fazes, que é da Nestlé, de 1 a 3 anos. E ele usou, gente, de alimentação também. Essa marca eu usei com os três aqui. Aveia integral em flocos finos. Quase 150 gramas. É a mesma quantidade desse aqui também. Então, eu comprei a latinha. E ele fez uso dela completa, mas esses dois aqui. Eu achei que foi pouco também, porque todo dia ele quer comer. Aliás, tem dia que ele não come, ele não consome aveia, mas na maioria ele consome. Principalmente à noite, depois do jantazinho dele, que é com arroz, feijão, essas coisas todas. Pela manhã não é difícil ele comer. Ele prefere o café com outras coisinhas, bolachinhas, biscoitinho, a fórmula. Mas, quando ele pede isso aqui, eu dou. Agora, à noite é sagrado. Depois do jantar, ele sempre gosta de consumir. Então, acredito também, acredito não. Foi. Foram menos a quantidade de fórmulas. Eu coloquei, vocês viram no vídeo, né? De atualizado de junho, que eu coloquei três latas. No mês de maio, ele usou três latas. Mês de junho, duas latas. Porque a outra, eu só mexi nela, mas coisa pouca, tá? Essa daqui também. Então, os produtos acabados de André de junho foram bem pouquinhos, pessoal. Então, gente, como vocês viram, os acabados de André foram bem pouco, como vocês viram, desse mês de junho. E usou, nossa, eu fiquei feliz. Porque ele tá, como ele não usa mais o mucilão há muito tempo, nós tiramos o mucilão dele. E então, ele usou mesmo só essa quantidade aqui, pessoal. Lá no Instagram dele, gente, eu posto tudo também. Pra você se manter atualizado, é só seguir ele no Instagram. Arroba André Luiz, tudo junto, underline RC, tá, pessoal? E aí, outra coisa. No mês de julho, agora, que é o mês seguinte, André Luiz vai ao pediatra. É o mês da consulta dele. E aí, vamos fazer, como sempre, os exames, que a pediatra vai solicitar com toda certeza exames e tudo mais. Aí, eu conto pra vocês em um próximo vídeo falando especificamente sobre isso, tá, pessoal? Muito obrigada por vocês acompanharem até aqui, esses acabadinhos de junho de André Luiz. Muito obrigada mesmo, pessoal, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho, que é pra o YouTube mandar as notificações de vídeos novos, quando eu postar aqui, pra você vir correndo me ver. E também deixa o seu famoso like no vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus e que assim seja.